Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta para mais uma gameplay aqui no canal. Então antes de iniciarmos o vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta o que está achando dessa série, se não é inscrito já se inscreve aí. Não esqueça de assinar o sininho de notificações porque só assim você recebe notificações de vídeos novos. E também se liga aqui no izinho aqui em cima ou nos cards aqui do lado esquerdo da tela. Você encontra o episódio anterior desta série de Mega Man X ou a playlist da série. Então dá uma conferida lá para você acompanhar. Bora lá então, vamos seguir aqui. Próxima fase, essa daqui, se eu não morri até agora é nessa. Tá, então pode ser nessa, vamos ver. Vamos ver se eu consigo passar de boa. São as duas fases que eu acho mais... Essa daqui é a que eu acho mais chatinha por causa do espinho, viu? Não é nem por não gostar dela. O que eu falei? Tá vendo? O jogo, ele quer me prejudicar, gente. Ele quer me prejudicar, não é possível. Ah! Bolsa! Tá, vamos lá. Aqui, esse bicho, o melhor a se fazer com ele é esse ataque. Geralmente ele cai rápido, né? Pronto. Agora o outro, o problema é o outro. Esse daqui é de boa. O problema é um que vai ter num lugar cheio de espinho. Aí esse me quebra as pernas. Eita! Ai, meu Deus! Nossa, acaba, acaba, acaba. Mano! Ah, tá! Eu não ia sair, velho. Eu ia tomar esse dano, mas eu não ia sair. Aqui tem life, né? Vai, jogo. Me joga pra cima. Né, life? Tem isso aqui. Aí agora aqui, tem esses dois mini-boss. E agora tem mais dois, né? Um, inclusive, vai tá aqui. Eu gosto de fazer isso, que é mais rápido. Aí desce. A gente vai ter um mini-boss aqui embaixo. O único problema dessa fase mesmo são os espinhos. E aí a gente vem pra cá. Ela vai aparecer aqui, né? E aí? Agora eu só não lembro. Onde que tá? Aí, consegui. Graças a Deus. Vem pra cá. Porque senão eu sempre caio. E eu fico assim, ó. Mostrando a língua, né? Vamos lá. Derrotamos o primeiro. Pula aqui. Só tomar cuidado que às vezes o dash não vai. E sobe. Aí agora vai ter mais um desse. Se eu não me engano aqui. Mas é só bater nele. Eita, meu pai. Aqui. Eu errei. Eu errei. Tem um esquema. Que faz. Que você destrói ele antes dele aparecer. Mas se perguntar pra mim. Ah, como é que faz? Vamos lá. Tá. Vamos lá. Aqui. Se você vem com o... Os ganchinhos. Ele quebra. Você corta os bracinhos do... Os tentáculos. Como eu vim sem... Eu não vou cortar, né? Ai. Tem o... A arma do... Do... Do escudo. Ela é boa contra ele. Mas eu confesso que eu não gosto de usar ela. Ai. Nossa. Quase que eu fiz caca. Quase que eu fiz caca. Caca. Tá. Agora eu acho que ele cai. Acabou. Derrotar. Bom. Agora a gente tem mais um. Que eu gosto de enfrentar. Que é o... Do bumerangue. E lá a gente pega mais um pedaço de coração também. Ele é de boa. Agora com essa arma. Ele é bem de boa de enfrentar. Vamos lá então. E aí a gente já pega o pedaço de coração lá também. Só ficou faltando então um sub-tanque que eu não peguei ainda. Mas a gente já pega ele na... Acho que no próximo vídeo. Porque esse daqui. Geralmente eu levo 5 minutos cada fase. Essa daqui é bem provável que eu vou usar esses 5 minutos também. Vamos lá. Vem pra cá. Oi. 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 Aqui. Dá pra passar de boa, né? Ai. Ah, já tomei. Agora se explode. Aqui é só subir. Aí se você quiser subir a outra parte mais de boa. Sem tomar dano. Você usa o escudo. Porque aí vai começar a descer tipo uns morceguinhos. E com o escudo você destrói eles, né? Você só não se protege disso aqui. Mas você destrói esses bichinhos aí caindo. Facilita a vida, né? Aí, acabou. Eu só não lembro se destrói aqui. Eu acho que aqui não. Eu acho que aqui não. Ah, não. Destrói. Ah, então melhor ainda. Vai de boa só. Oi. Vem aqui. Sobe aqui. Oh, caramba. Oi. Vai ter mais um aqui. Nem precisava destruir, né? Só subir. Aí tem aquele pedaço ali. Que nós vamos pegar agora. Não! É muito burro, né? Beleza. Vai ficar faltando só o da última fase. Nossa, cara. Uma negação, né? Sobe aqui. E sobe aqui. Tá. Aí agora... É só subir, vai. E... Cadê? É o primeiro, né? Agora aqui... Nossa, não tem nem... Uma... É só dar dano. Basicamente. A gente vai fazer o seguinte. Dá até pra ficar aqui. Aí você fica fazendo isso. Acabou. Acabou. Não tem muito o que fazer, não. Agora... Eu não sei se eu já pego o... E aí no próximo vídeo a gente já vai direto. Tô pensando. Porque o próximo vídeo a gente vai ter uma... Uma mini boss fight chata. Vamos entrar aqui, vai. A gente já pega ele. Porque ele tá passinho. Tá logo no começo da fase. Como já acabou. Vamos pegar esse último sub-tanque. Beleza. E aí em vez de subir... A gente desce. Acabou. Aí é aqui. Pegamos. Pronto. Só sair. E agora ficou faltando... A última fase. A última fase dessa leva. Porque depois nós temos mais quatro fases. Que aí a gente vai fazer também no próximo vídeo. Acho que a gente inicia no próximo vídeo. Beleza. Então não esqueça de deixar o seu gostei. Que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta o que achou desse episódio. E é isso. Um grande abraço a todos vocês. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí